O like não é bumbum, então pode dar a vontade Outra coisa, o like é de graça, você não tem que pagar nada Só tem que tirar um tempinho na sua vida pra deixar o likezão E ver se ficou azul aí, hein Ó, só os humildes vão deixar o likezão Opa! E o que tá faltando lá, vem de sobra na minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor sofado, suado e gostoso, não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor sofado, suado e gostoso, não tem Ele não tem Ele não tem Ele fecha os olhos, porque ela te ama Até que você gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá, vem de sobra na minha cama E ele não tem o meu beijo mexendo Meu amor safado, suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo mexendo no corpo Meu amor safado, suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo mexendo no corpo